Outra coisa que eu tô observando também, deixa eu bater a réu aqui. Ah, galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou. Manaus tá lá pegando fogo, fumaça comendo no centro, entendeu? Então não é porque a gente apoiou o candidato e que a gente fez tanto auê pra tirar outro, né? Que a gente não tem o que tá cobrando, não. Cadê? Cadê os famosões, né? Cadê os elitizados, os politizados, os bratinados? Eu acho que agora é o momento também de a gente tá batendo no governo. Principalmente nós que apoiamos, nós temos que ser os primeiros a bater, a cobrar, a perguntar, sabe? Tô vendo todo mundo mudinho, caladinho. Então só pra deixar claro, eu, Carlinhos, tenho o Leirio Rouanet de caralho de nada. Não recebo um trustão de caralho político nenhum, espero nunca receber. Mas é isso, quero ver as movimentações, né? É isso, quero ver as movimentações, né? E aí Obrigado.